Olá pessoal do canal, aqui é Eva Ibrahim, vi-vos informar que tem uma situação muito complicada e delicada que está a me complicar muito e não sei como, é que hoje não vi criar o vídeo como você está acostumado a ver meus vídeos de ver de casa hoje vim falar sobre uma coisa, uma situação mesmo, muito difícil para mim e não estou a entender é que tem uma pessoa que está a roubar meus vídeos e está colocando o canal dele, então para mim é muito delicado que essa pessoa não conheço e lá tinha uns comentários e ele desativou, o vídeo é meu mas não sou eu que criei esse canal, essa pessoa está a achar que sou eu quando não sou eu essas pessoas estão aproveitando os meus vídeos, essa pessoa está a levar meus vídeos para colocar no canal dele ganha muitas visualizações e eu não estou a entender quem é essa pessoa mas vim vos informar isso ai, tomarem cuidado com esses vídeos falsos porque muita gente além de ajudar querem se aproveitar daquela coisa, agora então esse é o vídeo vou vos informar isso ai para saberem, tomarem cuidado e atenção, esperem que amanhã vou gravar outro vídeo de uma refeição muito bonita e vão ver lá e vão gostar, acho que vão gostar mas devemos tomar cuidado com essas pessoas e me ajudem bastante com as visualizações para realizar meu sonho de ser médica, não se esqueça de dar like e visualizem sempre meus vídeos e tomem cuidado com isso, essa pessoa ai não sei quem é bom, tudo que eu falei ai é melhor tomarem cuidado e me ajudem porque dependo de vocês ai para realizar o meu sonho de ser médica Música 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 Música